E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante para o crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fica agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser bem curto, então já peço a você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e deixe o seu like no final do vídeo porque é importante. Hoje a dúvida aqui é da Sheila. A Sheila informa que ela comprou uma TV Box, tá? Recentemente. Só que a TV Box dela não funciona o Wi-Fi, ok? Bom, ela informa como que eu posso fazer para resolver esse problema. Bom, a Sheila, a primeira coisa que eu indico a você aí é você estar fazendo um reboot na sua TV Box, tá? Como é que você vai fazer isso? É bem simples. Você vai pegar o controle que quando você compra a TV Box vem e você vai pressionar o botão de desligar. Quando você pressionar o botão de desligar, depende muito do modelo da TV Box. Vai aparecer uma mensagem. Tanto reboot ou reiniciar, tá? Você vai clicar em qualquer uma dessas duas mensagens. O sistema vai fazer uma limpeza aí na sua memória RAM. Qualquer aplicativo que está danificando aí ou causando mau funcionamento na sua TV Box, ele vai sair, ele vai aparecer desse problema, esse bug e sua TV Box vai voltar com um desempenho melhor, tá? Você verifica, tenta fazer a conexão pelo Wi-Fi. Se mesmo assim não funcionar, você tem que verificar se o seu Wi-Fi está chegando o sinal direitinho. Se estiver chegando e mesmo assim não funcionar, eu digo a você que está fazendo um reset de fábrica, tá? Esse reset de fábrica, ele vai apagar todos os aplicativos que estão na sua TV Box. Ou seja, se tem algum aplicativo ele causando mau funcionamento, ele vai deletar esse aplicativo do sistema e sua TV Box vai voltar a funcionar normalmente, tá? Se mesmo assim ainda não funcionar, tem algumas TV Box que funciona somente o Wi-Fi se a data e a hora estiver corretamente. Então você vai lá na sua TV Box em configurações, data e hora, coloca a data correta, coloca a hora correta e verifica também se está funcionando ou não. Se mesmo assim não funcionar, você na própria TV Box desconecta o Wi-Fi, conecta de novo e tenta novamente. Se mesmo assim ainda não funcionar, pode ser algum problema maior aí na sua placa, tá? Pode ser que sua TV Box aí na placa está com o trilho rompido, então por isso que não está conectando a internet. Pode ser que tenha queimado algum componente aí e por isso que não está conectando a internet, ok? Aí vai ter que estar verificando, ok? Faz os procedimentos que eu falei para você. Se tudo não funcionar, por último, você conecta a sua internet do cabo, da sua internet, diretamente na sua TV Box. Aqui, ó. Tá? Conecta aqui direitinho e assiste seus filmes e séries, desenhos, documentários, tudo pela internet ligada diretamente na sua TV Box. Tá? Deixe o Wi-Fi de lado e coloque diretamente o cabo, ok? Bom, eu espero poder te ajudar mesmo, tá? De coração, que você consiga resolver o seu problema e que você consiga assistir seus filmes e séries aí na sua TV Box. E se você é novo aqui no canal e está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like, tá, gente? É importante. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudarem se inscrevendo no canal, tá? É importante para o crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixe aquele like para fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessado... E aí, gente, que já deixe aquele like para o crescimento do canal.